Muito bom dia pra você que acompanha mais um programa Direito Previdenciário em nome de Ultrafarma, tá no coração da gente, da linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, você sabe, de qualquer lugar do Brasil, pra que você vai pagar mais caro? Por quê? Hein? Pede e recebe em casa, não é verdade? E olha, cinco lojas, se você estiver em São Paulo, na saída do metrô Saúde Ultrafarma, onde você desce do metrô, tá na porta, tá na porta, e aí paga tudo muito, muito mais barato. É o Sidney Oliveira, trabalho maravilhoso pra medicamentos, suplementos, vitaminas, minerais. E graças ao Sidney, graças ao Ultrafarma, nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em Direito Previdenciário desse país, doutor Márcio Coelho, com a gente aqui em mais uma vez. Doutor Márcio, obrigado mais uma vez pela presença, muitas perguntas chegando e, claro, a sua participação sempre muito importante pra todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que a Ultrafarma nos concede e vamos em frente com as perguntas. Vamos em frente, porque o doutor Márcio Coelho, inclusive temos um assunto tão importante pra gente falar, né, que é a questão do Rio Grande do Sul. E o doutor Márcio levantou isso aqui a semana passada e muita gente acabou caindo a ficha. Pessoas que tiveram que, por exemplo, salvar, né, gente. Pessoas que tiveram grandes problemas, pessoas que subiram em telhado, pessoas que tentaram se salvar nadando. Qualquer sequela que você tenha ficado, desde que esteja com a carteira registrada, tem Direito. Doutor Márcio, é ou não é verdade? É verdade sim, Carlos Márcio. A nossa colaboração, a população do Rio Grande do Sul que está atravessando uma tragédia é justamente dar uma informação importantíssima. Você aí no Rio Grande do Sul que subiu num telhado em função da enchente pra fugir da correnteza ou que caiu em casa, escorregou, enfim, há uma infinidade de acidentes acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Muitas dessas pessoas não se recuperam mais. Ficam com um tornozelo fraturado, que dói, que incha, um joelho que não articula, um punho enrijecido em função de uma fratura e por aí vai. Todas essas pessoas que sofreram um acidente, não importa de que natureza seja, daí o nome, Auxílio Acidente de Qualquer Natureza, terá direito de receber, após a cessação do Auxílio Doença, um benefício mensal e definitivo pago pelo INSS, chamado Auxílio Acidente de Qualquer Natureza. Então, essa é uma informação realmente muito importante e que a pessoa vai receber o Auxílio Acidente de Qualquer Natureza, não um ou dois meses ou três meses, mas mês a mês é um benefício definitivo até o dia da aposentadoria, não importa quantos anos faltarem. Veja você a importância dessa informação, Carlos Mário. Com certeza, importantíssimo. Você tem direito e veja, não necessariamente você que está no Sul, passando por esse flagelo. Graças a Deus, a situação começa a se reverter, mas ainda tem muita gente desabrigada, enfim. Você, você que está, eu sempre dou o exemplo aqui, está no chuveiro tomando banho, aqui em São Paulo mesmo, de repente caiu, poxa vida, ficou lá com uma lesão, essa lesão você vai ficar com ela, é uma sequela que a gente chama, está trabalhando com carteira registrada, procura um advogado, você tem direito sim também, né doutor Mário? É verdade, a única exigência da lei, além da incapacidade parcial gerada pelo acidente, é que a pessoa tenha o contrato de trabalho anotado vigente na época em que, no dia em que aconteceu esse acidente. Como o Carlos falou, pode ser tomando banho, escorregou, pisou em cima do sabonete, quantas pessoas não se acidentam no banheiro. Nós somos 200 milhões de habitantes. Quantos acidentes não acontecem por dia nesse Brasil afora? Quantos desses acidentes a pessoa não se repera plenamente? É para essas pessoas que têm o direito de receber o auxílio-acidente de qualquer natureza, mas que, infelizmente, não recebe em função de uma desinformação, uma falta de informação. É essa a importância desse programa neste momento. Passar essa informação importantíssima a todo o Brasil. Pessoas que se acidentaram nas mais diversas circunstâncias, na prática de esporte, adora de bicicleta, caindo no banheiro, escorregando e por aí vai. Todas essas pessoas que têm contrato de trabalho anotado vigente no dia em que aconteceu esse acidente, não se recuperou desse acidente, terá direito, sim, ao auxílio-acidente de qualquer natureza. É um benefício socialmente relevante, importantíssimo, que pode ajudar muita gente, mas que, infelizmente, em função do grande desconhecimento desse benefício, infelizmente não recebe, é nada. Sempre é importante agradecer a sua audiência, você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil. Lembrar que nós estamos pelo canal 127 da Parabólica Digital. Se você conhece alguém que tem Parabólica Digital, tem a TV Outra Farma, avise, porque esse programa, ele passa também no canal 127, não só agora que você está assistindo, como também ele é repetido. E, claro, aqui pela Rede TV, toda semana nós estamos aqui para dar sempre informações importantíssimas, mostrar o direito que você tem e muitas vezes não sabe que tem. É verdade, Carlos Mário, muitos, mas muitos mesmo se inserem nessa categoria, porque, infelizmente, o INSS não divulga, não orienta e fica tudo por isso mesmo, infelizmente. Mas essa é a importância desse nosso programa, tentar passar às pessoas que nos assistem direitos importantíssimos que a pessoa talvez desconheça, mas que pode exercer esse direito, está ao alcance. Mas, infelizmente, o INSS conceder espontaneamente o auxílio-acidente de qualquer natureza é muito difícil. Daí a necessidade de buscar um advogado para entrar na justiça e buscar o amparo na justiça para aqueles que se acidentaram nessa situação. É isso aí. Ouça o doutor Márcio. Siga os conselhos do nosso mestre, doutor Márcio Coelho. Você pode participar, hein? 11 9 17 4 3 2 3 2 3 2 3. Sempre pernas vídeo. Valdir Wilson, ô, Pernambuco, colocando aqui para você prestar atenção, mandar um WhatsApp. Como as pessoas fizeram aqui, ó. E as perguntas, doutor Márcio, impressionante, do Brasil inteiro. Vamos lá. Olha, uma pergunta de GQ, lá na Bahia. A dona Mar, ela coloca o nome aqui de Maria, somente Maria, né? Ela se identificou. Bom dia, ela fala. Minha mãe é MEI. Mico empreendedor individual, né? Isso. MEI. E até hoje trabalha como cabeleireira. Perceba que ela tem perda auditiva severa. Olha só que coisa. Nesse caso, ela consegue aposentadoria especial? Maria, a aposentadoria especial, a partir do ano de 2019, deixou de existir. Até porque o trabalho insalubre é devido para aqueles que têm carteira anotada. Os MEIs, infelizmente, estão excluídos dessa possibilidade. A perda auditiva em grau severo, ou seja, a surdez irreversível, dá direito, sim, a um benefício de cunho previdenciário. Como, por exemplo, o auxílio doença e, talvez, quem sabe, no caso dela, até a aposentadoria por invalidez. No mais das vezes, a perda auditiva, ela pode ser corrigida com aparelho, né? Aparelho auditivo que vai minimizar aquela perda. Mas, existem casos em que a surdez é absoluta. E aí, sim, a aposentadoria por invalidez é cabível, sim. Desde que exerce esse direito, é como eu sempre falo. Pergunta que vem da Camila, lá de Minas Gerais. Minas Gerais, hein? Você veio da Bahia agora para Minas Gerais. É o Brasilzão de audiência. É isso aí. Você sabe que ela faz uma pergunta aqui? Ela diz assim, ó. Isso pode estar acontecendo com muita gente. Ela diz, meu esposo está aposentado por invalidez. Mas, até hoje, a empresa não deu baixa na carteira. Na carteira dele de trabalho. Isso está certo? Maria, né? Maria, isso. Maria, é o seguinte. A baixa... Camila, Camila, perdão. Camila, desculpe. Camila, é o seguinte. A ausência da baixa na carteira, nos casos em que o trabalhador conseguiu e recebe uma aposentadoria por invalidez, essa ausência é uma garantia de emprego. Desculpe. Amanhã ou depois, se essa aposentadoria por invalidez for cancelada pelo NSS, num daqueles pentefinos da vida que o NSS faz, o retorno àquele emprego está garantido. Daí, a ausência da baixa, a baixa não vai favorecer em nada o trabalhador aposentado por invalidez. Pelo contrário, só vai prejudicar. Amanhã ou depois, Deus nos livre, essa aposentadoria é cancelada, terá ele direito de voltar ao mesmo emprego e função que exercia no momento em que foi aposentado por invalidez. É porque se não deu baixa na carteira, continua a empresa com as obrigações, com aquele funcionário, né? Sim, é uma garantia de emprego. O trabalhador começa a receber aposentadoria por invalidez, mas se caso essa aposentadoria no futuro for cancelada em função de uma operação pentefino que o NSS faz ou qualquer coisa assim, ele tem o direito de retornar ao emprego e função que exercia. É por isso que não tem baixa na carteira. Agora vamos sabe para onde? Para o Rio de Janeiro. Vamos lá. A Maria Vicentina tem uns 65 anos de idade e pouco contribuí para o NSS. Tem o direito a algum benefício? Maria, como nós falamos no programa anterior, as pessoas idosas com 65 anos ou mais, que pouco ou nunca contribuíram, podem ter direito, sim, a um benefício de cunho social chamado LOAS ou então BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício de cunho social é dado ao idoso com 65 anos ou mais. Mas, entretanto, além da idade, existe uma exigência com relação à renda do grupo familiar onde essa pessoa mora. Se, nesse grupo familiar, a renda for superior a um quarto de salário mínimo por integrante, o governo não dá. Porém, se essa renda for inferior a um quarto de salário mínimo por integrante e contando a pessoa com 65 anos de idade, ela passa, sim, a receber o BPC ou LOAS idoso. Agora, vamos lá para o Nordeste. Alagoas. Como posso verificar o Mário da Silva? Como posso verificar se o meu patrão... Olha que pergunta importante. Atenção a você que está nos assistindo. Olha que pergunta importante do Mário, lá de Alagoas. Como posso verificar se o meu patrão está recolhendo fundo de garantia e recolhendo também o INSS? Que desconta, né? Claro, quando você recebe, desconta lá. Fundo de garantia e desconta o INSS. Olha que pergunta legal. Essa é uma dor de cabeça que, às vezes, aflige o trabalhador no momento em que for se aposentar. No momento em que a pessoa, o trabalhador, olha a carteira, faz as contas e fala Olha, eu já posso me aposentar. Chega no INSS, o INSS nega a aposentadoria porque as contribuições devidas pelo empregador num determinado contrato de trabalho que o trabalhador cumpriu deixou de existir, deixou de ser feita pelo empregador. Isso causa um prejuízo muito grande na hora que a pessoa vai se aposentar. Além de ser também uma retenção indevida do empregador. Porque o empregador faz o desconto do INSS no lerite, mas não repassa para o INSS. Então, é um caso até de apropriação indébita. É uma figura criminal, porque deveria repassar ao INSS e não repassa. Também ocorre, no mais das vezes, quando ocorre esse problema, o empregador também não recolher o fundo de garantia. Então, como é que vocês podem ver isso? Como é que vocês podem fazer, fiscalizar isso? É simples. No caso do INSS, entrem no site do meu INSS, façam a senha, aqueles que não tiveram a senha, entrem no site do INSS e procurem um documento chamado KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali, nesse cadastro, que vai aparecer na tela, vai estar esclarecido se vai ter toda a lista de contribuições que você fez a vida inteira. E, particularmente, se aquela empresa onde você trabalha está recolhendo ou não a contribuição previdenciária. Também, por outro lado, no fundo de garantia, existe também, no site da Caixa Econômica Federal, a possibilidade de verificar a efetividade das contribuições para o fundo de garantia. É importantíssimo que você que nos assiste agora, nesse momento, entre no site do INSS e verifique se o empregador está recolhendo, está contribuindo para o INSS, entre no site da Caixa Econômica e verifique se o empregador está recolhendo o fundo de garantia devido a vocês. Essa informação é importante para evitar dor de cabeça na hora que você pode se aposentar e ter uma surpresa desagradável. Puxa vida, o empregador não recolheu, o meu patrão não recolheu o INSS. E agora, como eu faço? Às vezes, a empresa até deixou de existir. Com certeza, já aconteceu muito. Deixou de existir. Então, a dor de cabeça é muito grande. Daí a importância de vocês mesmos verificarem, através da internet, a efetividade das contribuições do INSS e também do fundo de garantia. É importantíssimo. Verifiquem. Você sabe que eu estou sempre na loja da Outra Farma, conversando com as pessoas, vejo o alívio das pessoas. Aliás, muita gente mandando abraço para o senhor, viu? Muita gente que assiste o programa, que vai na loja. Eu assisti lá domingo, que legal, bacana. E claro que essas pessoas, elas vêm à Outra Farma já há muito tempo. Ou você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, compra pela internet, porque sabe que na Outra Farma não tem para ninguém. Você quer pagar medicamento mais barato? É a Outra Farma. Você quer comprar vitamina, suplemento mineral, pagar mais barato? É a Outra Farma. Eu estou sempre com as pessoas lá na loja. E vamos acompanhar alguns momentos importantes, onde as pessoas falam da economia que elas fazem. É um negócio assim que você tem que prestar atenção. Vamos acompanhar um pouquinho? Vamos lá? Amigo da Outra Farma está comigo aqui. Fala seu nome. Marcelo. O Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei Marcelo, você vai ter que falar isso para o Brasil inteiro. Não é possível. Como é que é a história, Marcelo? Conta para mim aí. A minha sogra estava internada. Pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS. Pagou 150 reais. Ela achou que era caro, não era tanto. Foi para casa, o remédio está acabando. Aí eu falei, vou lá perto da Outra Farma, dá uma olhadinha no site para ver. Aí lá no site estava 14. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei 5. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora? Ah, sim. Se eu fosse fora... A nota atrás, né? A nota atrás está aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí para nós. De 489, eu estou pagando 218,13 centavos. Nossa, menos da metade. Você já está acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Você, eu comprava, tem mais perto de casa, várias outras farmácias. Mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema no monte de lugar. E você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da saúde, sempre gostei. E quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigado. Lili Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui. E eu ajudo. Vai lá, porque é bom e é barato. É o que eu sempre falo, para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro se tem outra farma? É, não adianta. As pessoas, muitas vezes, tem uma farmacinha do lado. Ah, não, vou comprar aqui porque é comodidade. Comodidade, você pede do sofá da sua casa. Ultrafarma.com. Você baixa o aplicativo no seu celular, lá vem na palma da mão. Então, para que você vai pagar mais caro? Fala para mim, não é verdade? Esse trabalho do Sidney maravilhoso, o trabalho de prestação de serviço. Nós estamos também pelo 127 da Parabólica Digital, TV Ultrafarma, para todo o Brasil. Além, claro, da nossa querida Rede TV. Sempre o Sidney presta serviço. Não adianta. E nesse caso aqui, é impressionante a prestação de serviço. Viu? Agradecendo, claro, esse mestre aqui, doutor Márcio Coelho. E as perguntas que não param, hein? Vamos lá. 917-423-2323. O DDD é 11, São Paulo. Pernambuco sempre coloca aqui na tela. Importante para você mandar o seu WhatsApp. A Roberta Feitosa. Ela é de São Paulo. Olha só que situação, doutor Márcio. Ela faz até uma pergunta longa, mas vale a pena a gente ir. Porque pode estar acontecendo com você aí, viu? Em qualquer lugar do Brasil. Sou registrado. Trabalho num escritório de contabilidade. Meu trabalho envolve a contabilidade de várias empresas. Como não consigo dar conta do trabalho durante o expediente, levo serviço para casa. E acabei me envolvendo de tal forma que também trabalho aos sábados e domingos. E isso passou a ser a minha ocupação ininterrupta e exclusiva. Olha, esta situação acabou me fazendo mal. O doutor Márcio sempre fala disso aqui, ó. Acabou me fazendo mal. Gerando grande estresse. Tenho dores de cabeça, cansaço, nervosismo, insônia. Fui ao médico e ele me disse que essas alterações foram causadas pelo excesso de trabalho. Estou com síndrome de burnout. É isso, né, doutor Márcio? A síndrome de burnout, ela é uma doença do trabalho. As pessoas que se dedicam excessivamente ao trabalho, não importa se é o empregador que obriga ou então a própria pessoa. Às vezes é da pessoa mesmo. A pessoa se dedica de corpo e alma ao trabalho e de tal forma que esquece ou deixa de lado os afazeres pessoais, a sua vida familiar para se concentrar única e exclusivamente no trabalho. Essas pessoas submetidas a essa situação geram uma doença, uma doença mental denominada de síndrome de burnout. A síndrome de burnout, no mais das vezes, está ligada ao trabalho, ao trabalho, a carga de trabalho excessiva que a pessoa tem. Nem sempre é dada pelo empregador, mas também, às vezes, é da própria pessoa, que ela se dedica, assim, de corpo e alma. Com certeza. É uma doença do trabalho e dá direito, sim, ao auxílio-acidente de 50%. E por que não? Só porque é uma doença mental causada pela obsessão da pessoa em trabalhar, por que não dá direito? Sim, receber o auxílio-acidente de 50%, é um benefício mensal pago pelo INSS, definitivo, em que a pessoa receberá mês a mês, até o dia da sua aposentadoria, não importa quantos anos faltarem. Olha só que esclarecimento legal, hein? Você que está nos acompanhando no Brasil inteiro, muitas pessoas estão na mesma situação aqui da Roberta, né? Entendi, hein? Roberta Feitosa, aqui de São Paulo. E as perguntas não param, hein? A Solange Rodrigues, ela mora em Franco da Rocha, região metropolitana aqui de São Paulo. Trabalho na linha de montagem de uma indústria de cosméticos. Depois de dois anos, passei a sentir fortes dores nos dois braços. Procurei um médico que me informou que sou vítima de LER, mas embora a empresa tenha emitido o CAT, que é Comunicado de Acidente do Trabalho, não é, doutor Marcio? Isso. O INSS não concedeu benefício previdenciário. Está certo? O que posso fazer para corrigir esse erro de enquadramento do INSS, segundo ela aqui, doutor Marcio? A lesão de esforço repetitivo, ela também está presente nas linhas de produção, seja de cosmético, seja de produção de panelas ou qualquer coisa. A linha de produção é caracterizada por uma esteira em que o produto vai passando e às vezes a Solange, embora não tenha dito, pode ser que ela trabalhe fechando as latinhas ou rosqueando os ídios de cosméticos. Isso ela faz o dia inteiro, todo mês, o mês inteiro e às vezes anos. Aí acaba contraindo a lesão de esforço repetitivo que nós tanto falamos aqui. Embora a CAT tenha sido emitida, Comunicação de Acidente do Trabalho, e o empregador acertou em emitir a CAT, porque é realmente uma doença do trabalho, infelizmente o INSS, em vez de encaminhar para o auxílio doença acidentária, encaminha para o auxílio doença previdenciária, benefício comum. Com isso o trabalhador perde inúmeros direitos, por exemplo, estabilidade de emprego por um ano, a partir do momento em que tiver cessação do auxílio doença, possibilidade de receber o auxílio acidente de 50% ao final do auxílio doença, caso a pessoa não se recupere. Obrigatoriedade do empregador recolher as contribuições do fundo de garantia no período em que ficou afastado. Todos esses direitos desaparecem em função de um descaminho. Apesar de emitir a CAT, o empregador acertou em emitir a CAT, infelizmente o INSS não deu continuidade àquela comunicação de acidente e encaminhou a pessoa para o benefício previdenciário comum. Os juízes estão muito sabedores disso, os juízes sabem desse problema. Então, não é o fim do mundo. Você, alter alta, não ficou completamente recuperado, uma lesão de esforço repetitivo, como é o caso da Solange, procura um advogado especializado na área de acidentes e do trabalho, que ele pode muito lhe ajudar nessa situação, permitindo que você conheça a fundo os direitos derivados de um acidente ou de uma doença do trabalho. Olha só essa pergunta aqui, que vem de São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. É o Alfredo Dias, sou metalúrgico, trabalho numa indústria metalúrgica há 13 anos. Fui afastado por moléstia profissional, PAIR. PAIR. Fiz o programa de reabilitação profissional e ao retornar ao trabalho, mudei de função, pois eu era caldeireiro. Recebo auxílio-acidente do INSS, mas a empresa não me paga nada. Posso preencher algum direito? Sim, o ambiente metalúrgico é um ambiente ruidoso, por excelência. É o manuseio de chapas de ferro, a prensa trabalhando, a calandra trabalhando, lixando as peças, enfim. É um ambiente ruidoso e acaba causando uma perda auditiva no trabalhador, que é exposto diuturnamente àquele ruído ambiente e acaba tendo uma redução da acuidade auditiva em função desse ambiente ruidoso. No caso do... como é o nome dele mesmo? É o Alfredo Dias. Desculpe. No caso do Alfredo, o INSS acerta... ele está com uma perda auditiva induzida pelo ruído, é uma doença gerada pelo trabalho, como acabei de dizer, e acertadamente o INSS concedeu a ele o auxílio-acidente de 50%. Entretanto, fora esse auxílio que o INSS concedeu, tem o trabalhador o direito de entrar com uma ação indenizatória contra o empregador que, por um motivo ou outro, deixou de fornecer equipamento de segurança, no caso, os EPIs, protetores auditivos, e com isso favoreceu o surgimento da perda auditiva induzida pelo ruído. Existe sim essa possibilidade de agir contra o empregador em função de um ambiente ruidoso não protegido com EPI e, assim, entrar com uma ação com um pedido de indenização responsabilizando a empresa por essa perda auditiva induzida pelo ruído. Daí o nome, PAIR. Ah, é a sigla, né? É a sigla. PAIR é a sigla. Perda auditiva induzida pelo ruído, né? Está vendo? A gente aprende demais com esse professor aqui, esse mestre, doutor Márcio Coelho. Doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Ele está chegando ao final do programa. Lembrando que na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário, hein? Avise as pessoas que você gosta para assistir o programa. Pessoas que têm direito ou não sabem que têm. Doutor Márcio, obrigado, viu, mais uma vez. Tudo de bom para o senhor e até a próxima, hein? Eu agradeço muito a oportunidade que a Ultrafarma nos concede. E até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E assim será. Em nome de Ultrafarma, está no coração da gente, da linha Cidre e Oliveira, Suplementos, vitaminas e minerais. Quer comprar medicamento mais barato? Ultrafarma. Quer comprar vitaminas, suplementos, minerais mais barato? Linha Cidre e Oliveira, Ultrafarma. De qualquer lugar do Brasil, está certo? Ultrafarma.com. Você pede e recebe em casa. Cinco lojas na saída do metrô Saúde e Ultrafarma. Para te atender. Metrô na porta. Chegou, está dentro. Então, para que vai pagar mais caro? Fala para mim. Por que pagar mais caro? Um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.